foi foi agora vai lá, muta tá indo ainda já apareceu no zoom já apareceu? já, mas deixa carregar carregou agora cadê aqui o microfonezinho dele? tá no vídeo ah, ele já tá mutado o microfone tá mutado? ótimo, então você consegue compartilhar o vídeo com a gente? embaixo do vídeo, sim vai ter o nome do vídeo, um pouquinho mais embaixo vai ter um negocinho de compartilhar é só você copiar o link e colar aqui no zoom que eu mando no grupo compartilhar copiar olha olha que nervoso arrasou boa noite pessoal estamos no grupo de apoio do São Cláudia Diniz eu sou o Indomar Darós, um dos colaboradores hoje o nosso tema é a adoção fraudulenta temos como palestrante Mônica Labuto, jurista de direito titular da terceira vara de infância e juventude idoso na comarca da capital do Rio de Janeiro é um prazer imenso receber a Mônica como a maioria das pessoas sabe o grupo tem o nome de Cláudia Diniz em homenagem a assistente social Cláudia Diniz que morreu vítima de uma bala perdida no município de São Gonçalo e era técnica da vara de infância de São Gonçalo Mônica, muito bem-vinda é um prazer receber você aqui você é uma pessoa que admiro muito já caminhamos muito juntos você está com a fala fique à vontade para apresentar a tua palestra é ao final você diz que você finalizou e a gente abre para as perguntas do coletivo muito obrigado a palavra é contigo, Mônica ok obrigada, Lindomar boa noite a todos eu estava conversando com o Lindomar que a última palestra que eu dei no grupo foi antes do Covid no ano de 2019 nesse grupo e agora nessa forma online pós-Covid de quase todos os grupos é um prazer imenso voltar a falar com vocês eu sou juíza da terceira vara de infância da juventude da capital as varas da capital possuem quatro varas de natureza protetiva que fazem a adoção, tutela, ação civil pública entre outras coisas e temos duas varas uma de infrator e outra de execução de medidas sócio-educativas diversamente da vara de São Gonçalo que é a protetiva e as medidas sócio-educativas e a execução estão todas numa única vara então minha vara só faz protetiva eu sou a titular de lá desde 2007 acho até que Lindomar não sabe mas eu sou a única juíza titular da minha vara porque ela foi criada e eu assumi então essa vara ficou cinco meses com juiz substituto e eu assumi ela foi criada no mês de janeiro e eu assumi no mês de maio então nunca passou outro juiz titular nessa vara que eu me encontro até hoje esse ano de junho eu fiz 26 anos de carreira no dia 12 de junho e já trabalhava também em vara única no caso a comarca de Paracambi onde eu também fazia a protetiva e fazia a infracional já que a vara era única e pegava todos os temas que é um grande estágio digamos assim para os magistrados trabalhar numa vara de competência múltipla desde infância, família, cível, criminal então eu já faço desde quando eu fui para Paracambi portanto 2000 eu já trabalho com infância então já vão aí 23 anos trabalhando com infância bom, o tema de hoje é um tema interessante mas bastante espioso porque o meu objetivo aqui evidentemente não é estimular que ninguém fraude uma adoção e sim tentar conversar com vocês da furada que isso pode ser evidentemente que fraude existe em todos os ramos em todas as situações em todas as matérias e em matérias de adoção também sempre existiu não é uma coisa nova muitas pessoas as mais velhas de 50 anos para cima mais ou menos que a minha idade devem ter conhecido pessoas avós que registravam netos como se filhos fossem acho que muita gente já deve ter conhecido essa situação a filha teve filho menor de idade não era casada e os avós iam no registro civil e faziam esse registro como se fossem os pais das crianças então existem hoje muitas pessoas que têm o registro da avó e não da mãe naquela certidão de nascimento e esse registro falso que é da parto alheio como próprio existia muito antes de existir o estatuto da criança e do adolescente muitas pessoas naquela época não existia a declaração de nascido vivo que é uma folhinha que a gente recebe da maternidade isso não existia quando eu nasci não tinha declaração nenhuma e o pai e a mãe da criança bastava ir no cartório com duas testemunhas e fazer o registro como se fossem os pais daquela criança não tinha nenhum comprovante de que tinha passado por maternidade não tinha nenhum comprovante médico de que aquela pessoa teria parido ela bastava chegar dentro do registro civil e dizia nasceu essa criança tem duas testemunhas aqui que atestam que essa criança nasceu em casa ou nasceu no hospital e o registro era um feito e assim milhares de antenas ou talvez milhões de registros falsos foram feitos na medida em que não havia nenhuma necessidade de prova documental como era feita essas testemunhas que atestavam o nascimento da criança normalmente se encontrava alguém no cartório que estava na fila e perguntava se ela não poderia ser testemunha do nascimento então eram pessoas absolutamente desconhecidas eu sei porque no meu próprio registro quem atesta como testemunha são pessoas que meu pai nunca viu na vida que ele pegou na fila e a pessoa testou que era ele era meu pai e que a minha mãe era minha mãe então assim iniciou a primeira fraude digamos assim nessa matéria e que tomou o nome na doutrina e que muitos devem ter ouvido falar de adoção à brasileira nome horrível porque praticamente insinua que no Brasil só tem pessoas que praticam fraudes e são estelionatários e aí ficou esse nome adoção à brasileira como se fosse brasileiro dá sempre um jeitinho de passar a perna em alguém e ficou esse nome adoção à brasileira a adoção à brasileira muitos usam essa terminologia de maneira equivocada achando que é a mesma coisa do que a adoção consensual ou a chamada intuito pessoal adoção consensual é a entrega da mãe da criança pela mãe aos pretendentes que não estão no cadastro nacional de adoção mas não é um registro falso a adoção à brasileira é registro falso ou porque os pretendentes foram lá e registrar a criança como se fosse sua ou porque um indivíduo um homem casado com outra mulher foi com a mãe no cartório se dizendo pai daquela criança e registrando como se fosse pai e a mãe biológica como mãe porque que existe dois tipos de adoção brasileira a primeira que era lá há 30 40 50 anos atrás que não tinha estatuto da criança que não existia processo de habilitação nada disso existia no código de menores essa antiga normalmente o pretendente não botava a mãe biológica no registro para que que ia botar a mãe biológica no registro se a prova era só testemunhal então já que ia fazer o registro falso botava a mãe e pai registrando aquela criança e pai biológico bom e aí posteriormente passou-se exigia a declaração de nascido vivo bom aí só podia fazer o registro com aquela declaração de nascido vivo não valia mais as duas testemunhas e aí como que a fraude mudou o homem chegava lá se dizia pai biológico da criança com a mãe biológica que a declaração de nascido vivo estava em nome daquela mãe e se dizia pai da criança bom e fazia assim também um registro falso de paternidade bom seja um caso ou outro seja o primeiro que o casal registra como filho próprio ou o segundo que o homem registra como pai e a mãe biológica registra como mãe os dois são crimes previstos no código penal no artigo 242 do código penal com pena de reclusão de dois a seis anos não é uma baixa isso não é ajuizado criminal e é pena que pode dar cadeia porque a pena é alta e pode ir até seis anos bom da noção brasileira que é essa que tem esse nome horroroso é insinuando que os brasileiros são fraudulentos nós passamos a vários outros tipos de fraude lembrando que no caso que o pai biológico registra a criança como se fosse o pai mesmo sabendo que não é pai porque na grande maioria ele sequer teve relação sexual com aquela mãe biológica então ele tem absoluta certeza que ele não é pai é quando o ministério público desconfia da fraude ele entra com uma ação chamada ação anulatória de registro e nessa ação anulatória de registro o que vai se pedir agora depois de 1990 exame de DNA né e aí feito o exame de DNA comprovado que aquele pai não é o pai da criança esse registro vai ser anulado essa pessoa vai responder a processo criminal pelo artigo 242 do código penal e essa criança vai ser apreendida e vai para o abrigo e vai ser chamada para alguém da fila então olhem a furada que é entrar numa situação dessa você vai ficar sem a criança você vai responder criminalmente e além disso vai ter que pagar advogado por uma ação anulatória de registro e fazer o exame de DNA aí você fala mas se eu não fizer o exame de DNA se você não fizer o exame de DNA está presumindo que você não é o pai da criança e o juiz pode declarar anulatória de paternidade mesmo sem o exame de DNA então passamos essa fase que a gente muitos conhecem aí vem aquela história que o cara teve um relacionamento que ficou um período separado da mulher aí ele namorou outra essa outra engravidou e ele chegou com o bebê e a mulher está ali está contente da vida porque não pode ter filhos estava com o quarto todo montado para o bebê da mãe é coisa que ninguém cai mais nessa situação e isso vai acabar gerando inúmeros processos né é aí vai variar um pouco de juiz para juiz no caso do Rio de Janeiro é mais comum só se fazer busca e apreensão depois do exame de DNA e em caso de São Paulo por exemplo é comum fazer a busca e apreensão de plano e fazer o exame de DNA com a criança já acolhida isso vai depender um pouco de local para local né bom essa situação também pode gerar uma outra que se chama extorsão da mãe biológica o que eu já vi muito a mãe biológica sabe que a pessoa praticou o crime porque registrou o nome como pai e começa a fazer extorsão de dinheiro daquela família extorsão de dinheiro a família dá dinheiro a família dá dinheiro a família dá dinheiro a família dá dinheiro e tem uma hora que o negócio não acaba nunca e além de responder a todos esses processos você ainda pode sofrer um tipo de extorsão esse é um caso da adoção brasileira casos mais comuns ainda de extorsão os casos da gente chamar da adoção intuito personae ou adoção consensual porque que esses casos é mais comum ainda a extorsão porque esses casos não não tem ninguém que registrou a criança os pretendentes da adoção oficialmente são é um nada jurídico ele não está como mãe daquela criança e não está como pai daquela criança então qualquer momento a mãe biológica pode chamar a polícia dizer que a criança foi sequestrada e a pessoa é presa em flagrante por sequestro de criança bom eu já vi isso já inúmeras vezes o caso mais conhecido se deu há pouco tempo na televisão na comarca de Santa Catarina que a mãe fez uma entrega para um casal de São Paulo e o casal foi preso em São Paulo por sequestro da criança quando na verdade foi uma entrega da mãe ao casal e depois ela se arrependeu e fez o BO à delegacia de polícia não se sabe se ela se arrependeu ou se eles deixaram de pagar o que ela estava pedindo mensalmente então é um caso que também esse caso de sequestro aí a pena é altíssima a pessoa responde presa não responde verdade e vocês devem ter visto na televisão que o casal foi deixado imediatamente em São Paulo e lá ficaram inclusive com a possível denúncia de tráfico humano que é uma pena maior ainda eles foram acusados de tráfico humano e de fazerem esta intermediação entre pessoas que queriam adotar essa situação de extorsão eu já vi um caso inclusive em que a mãe passou a criança para três pessoas diferentes ela passou a criança para a primeira pessoa extorquiu o dinheiro por dois ou três meses quando chegou no terceiro mês ela foi na casa desta pessoa e disse na porta se não entregar a criança eu vou chamar a polícia o casal não sabia o que fazer entregou a criança ela entregou a criança para uma segunda casal o segundo casal que não conhecia o primeiro extorquiu o segundo casal por dois ou três meses quando deu o terceiro mês ela foi lá e pegou a criança novamente dizendo que ia chamar a polícia e aí fez isso até o terceiro casal em suma é uma coisa que é verdadeiramente rotineira outro caso que eu tive acho bom contar essa experiência para vocês saberem mais ou menos as coisas que aconteceu foi uma pessoa uma pretendente não habilitada que foi buscar uma criança depois da vinda do Brasil naquela que vai dar em São Paulo na Dutra num focho de gasolina às 10 horas da noite um bebê que tinha sido prometido a ela que foi entregue por uma senhora que não era a mãe do bebê essa senhora que entregou o bebê a ela era a avó do bebê a mãe do bebê era envolvida no crime organizado e descobriu onde era a casa da mulher invadiu a casa da mulher com a R quebrou tudo e pegou o bebê na marra junto com mais três homens e resgatou a criança então a mulher poderia ter sido morta por uma situação é que ela sabia que era a avó mas a avó teria dito que a mãe abonou a criança quando na verdade a avó fez a entrega e a mãe não tinha abandonado a criança então é uma situação extremamente complicada e que pode gerar todas essas consequências criminais criminais né bom a outra forma que tem sido muito ventilada são os casos de oferecimento pela internet seja da gestante que está grávida à procura de uma família e evidentemente uma gestante que procura pela internet uma família para entregar o filho não está de boa fé já que ela pode entregar essa criança na vara de infância já que ela pode entregar essa criança no conselho tutelar se ela vem à internet procura alguém para entregar que ela não conhece está vendo a figurinha na internet não sabe se é um pedófilo não sabe se é alguém que vai vender a criança para terceiros você imagina que essa pessoa efetivamente ela não está de boa fé bom e aí a gente tem um outro lado da moeda o pretendente que também de uma fé resolve fazer ajudas a gestante para ficar com a criança e aí resolve pagar o hospital particular maternidade particular resolve pagar o pré-natal ah mas ela é muito pobre aí resolve dar cesta básica para aquela mãe todo mês e aí a criança nasce aí quando a criança nasce o que que temos primeira hipótese a mulher diz que não falou nada com aquele casal e fica com tudo que recebeu durante toda a gestação e desiste da entrega caso muito comum e a segunda hipótese ela entrega para o casal e continua a fazer a extorsão e a pedir alguma coisa todo mês para aquele casal aí a avó dela vai morrer o marido vai morrer ela vai ficar desempregada e a extorsão vai continuar porque ela não estava de boa fé nessa situação o casal vai ficar com uma criança na sua casa que ao mesmo tempo ele não tem guarda ele não pode colocar essa criança num plano de saúde se essa criança passa mal porque tem uma crise de bronquite e ele chega num hospital público a criança vai ser retida porque chegou com estranhos e quando uma criança chega com estranhos o hospital chama o conselho tutelar e a rede policial eu já fiz algumas apreensões assim e esse casal também fica desassistido porque a criança pode ter um problema grave de saúde e nem fazer inclusão no plano de saúde ele pode se for criança mais velha também não vai conseguir colocar na escola então ele vai entrar numa rede de extorsão misturada com uma situação de que ele não consegue prosseguir com essa esse dia a dia da criança ele vai ficar com medo de ser denunciado pelo vizinho ele vai ficar com medo de ser denunciado pelo amigo do trabalho ele não vai ter direito a licença maternidade ele não vai ter direito a salário maternidade e as complicações começam vai ter que faltar o trabalho acaba sendo mandado embora não quer que ninguém saiba que ele está com a criança em casa começa a ter problemas familiares bom e as situações são realmente inúmeras quanto aos casos de adoção consensual a gente teve uma reforma essas adoções consensuais irregulares a gente teve uma reforma no estatuto da criança e adolescente para colocar alguns crimes que são recentes que estão eu vou dar uma lida aqui para você estou puxando dois minutos que é o caso olha esse é o mais grave promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior com inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro reclusão de quatro a seis anos e multa e se houver emprego de violência grave ameaça ou fraude porque normalmente tem fraude a pena é de seis a oito anos de reclusão além da pena correspondente à violência a violência tem outra esse crime teve uma emenda agora de 2003 não é originária a redação do estatuto da criança e adolescente tem um outro crime que é para adoção nacional que é prometer ou efetivar a entrega de filho a terceiro mediante paga ou recompensa a mãe que aceita qualquer dinheiro ou qualquer recompensa e esta recompensa pode ser sexta básica pagar parte particular ou pagar uma roupa para a mãe é pena de reclusão de um a quatro anos e multa e na mesma pena quem ofereceu a paga ou a recompensa à mãe então é um crime que vai ser punida da mãe e vai ser punida a pessoa que prometeu o dinheiro mas eu fiz isso via internet e não cheguei a pegar a criança porque acabei me arrependendo o crime já estaria na forma tentada porque basta promessa de recompensa se você prometeu a mãe que ia dar um emprego a ela ou que ia pagar a cesta básica mesmo que essa entrega não seja efetivada caiu na polícia federal normalmente é aquele grupo de oferecimento porque existem grupos no facebook e no instagram para oferecimento de crianças que normalmente estão sendo monitorados pelo ministério público ou pela polícia federal então só a promessa de recompensa que você fez essa mãe online por chat ou por whatsapp pode implicar em tentativa desses crimes e também em punição criminal mesmo que você se arrependa antes e não tenha recebido a criança porque não precisa fazer o pagamento basta o que? A promessa de recompensa a promessa de pagar bom então eu queria falar conversar com vocês que não é a adoção é um instituto em que as pessoas pretendem formar família ou seja ela quer filhos ou não pode ter filhos pela via biológica ou pode ter mas optou por ter filhos de outra forma e não é adequado que uma pessoa que queira ter uma família uma pessoa que sonhe com isso comece a vida comprando criança ou não tendo nenhum tipo de ética para esse tipo de situação então o mais importante da sua família é você começar uma família em que você tenha valores morais valores sociais ética respeito e começar a vida com uma criança porque você quer muito porque você está na fila há muito tempo não é justificativa para você começar essa família da maneira toda errada ou seja uma maneira que pode acabar com o seu casamento muitas vezes porque isso pode destruir uma relação e também pode acabar com a sua a sua situação econômica e com a sua situação até de emprego porque os reflexos são inúmeros então pensem bem em começar a sua família fazendo a coisa certa fazendo fazendo a habilitação no tempo que você tem que fazer aguardando na fila revendo se você é capaz ou não de mudar seu perfil porque eu não acho que ninguém tem a obrigação de mudar de perfil mas você pode repensá-lo se você acha que dá a conta ok se você acha que não dá a conta ok da mesma forma porque ninguém está aqui para julgar o perfil que você resolveu tratar eu acho também muitas vezes que os brasileiros de um modo geral são bastante desorganizados na realização do perfil muito diferente dos casos da adoção internacional por quê a adoção internacional por ser uma adoção cara por ser uma adoção dispendiosa é porque a pessoa vai ter que sair do seu país ficar aqui por 30 60 dias é largando o seu emprego é uma adoção que é cara a tradução só a tradução os advogados em suma ela normalmente ela senta com o seu marido senta com sua esposa ou se é sozinho pensa sozinho ela imagina o seguinte quantos filhos nós queremos ter é uma pergunta que normalmente é a primeira coisa da adoção internacional então ela fala se nós queremos ter dois filhos nós vamos se habilitar para dois filhos se nós queremos ter três filhos nós vamos se habilitar para três filhos se nós queremos ter um filho vamos nos habilitar para um filho e o que eu vejo muito aqui no Brasil é as pessoas que ficam 15 anos às vezes na fila porque querem fazer isso um a um e não é uma coisa lógica fazer isso um a um porque o indivíduo fica cinco anos na fila para um bebê aí ele consegue o bebê aí a habilitação dele acabou porque é o três anos de validade ele vai ter que entrar com uma nova habilitação aí ele demora mais um ano fazendo habilitação demora mais cinco anos na fila aí ele vai conseguir o que? o outro bebê aí ele pensou não, mas na verdade eu quero três três crianças e aí ele é o eterno candidato da vara da infância que ninguém aguenta mas aquele pretendente porque ele fica 15, 20 anos dentro da vara da infância como pretendente na fila da adoção eu acho que as pessoas podem pensar um pouquinho quantos filhos eles vão ter isso é uma questão de planejamento eu também não acho que ninguém é obrigado a ter três filhos quatro ou cinco se você pensa que só quer ter um ok você vai entrar na fila para um agora se desde o início a pessoa e a família que é uma família grande de três por que não fazer uma habilitação logo para grupos de irmãos não tem muita lógica esse um a um é um desgaste de uma pessoa ficar 15 anos na fila 15 anos fazendo habilitação 15 anos fazendo reunião de grupo de apoio e adoção então essa questão dos grupos de irmão acho que é uma coisa que deve ser muito pensada porque acho que a gente pode evoluir bastante se as pessoas tiverem o mínimo de organização e conversa do casal a outra situação que eu quero colocar é a questão racial não há nada que vá me convencer de que alguém tem que escolher filho por cor da pele ah mas eu sou branco não interessa se você é branco se é pardo ou se é preto a cor da pele da criança é algo absolutamente irrelevante pensem isso a gente está no ano de 2023 ainda estamos escolhendo criança pela cor isso não tem sentido nenhum tem mais sentido ainda quando o indivíduo fala pra mim ah mas é que eu queria que fosse parecido comigo aí ele marcou indígena e asiático meu senhor o senhor acha que o senhor é amarelo asiático ele marcou amarelo ele marcou o indígena e excluiu o negro não tem sentido nenhum isso nenhum nenhum então é evidentemente que eu acho que isso tem que ser muito trabalhado a questão da cor da pele porque acho que isso é totalmente irrelevante é ah mas eu não vou saber lidar com isso vai você é um adulto você tem que saber lidar com isso você não tem cinco anos de idade então se seu filho sofrer constrangimento ou bullying você vai saber resolver assim como ele próprio quando crescer vai saber resolver isto então pensem muito nisso bom a questão da idade eu nem discuto muito porque a questão da idade acho que cada um está preparado para uma faixa etária então eu realmente acho que se o indivíduo não quer aumentar a faixa de idade isso é um problema dele mas também não é possível ele ficar porquentando a vara da infância que está demorando na fila aguarde fique sentado e aguarde a sua criança chegar vai demorar? vai mas você escolheu aquele perfil outra coisa que eu acho completamente relevante é casal sem filhos que quer escolher sexo para que se você tivesse um filho biológico você ia escolher se era menino ou menina porque essa mania que o brasileiro tem de só querer escolher menina no perfil as meninas correspondem 40% da chamada 60% do abrigo é sempre de menino não é meio a meio tem mais homem do que menina nos abrigos fora isso tem muito mais candidatos para menina do que para menino se você é macaco que só quer menina você vai dobrar o seu tempo na fila então pense bem esse mês eu tive cinco chamadas de bebê tive um boom de bebê recém-nascido saudável menino pardo e eu fiz uma chamada e a pretendente falou eu só aceito menina eu falei a senhora tem ciência de que a senhora está recusando cinco chamadas porque ela colocou lá que queria ambos os sexos na hora que eu chamei ela quis mudar só para menina eu falei a senhora está recusando cinco crianças bebê recém-nascido pardo saudável e mais de entrega voluntária processo sem nenhum litígio para aguardar mais três anos na fila por menina é isso mesmo ela falou é vou aguardar a menina então ela vai ficar na fila até aparecer é uma menina mas depois não pode reclamar que todo mundo que estava depois dela pegou o bebê menino porque passaram cinco na frente dessa pessoa só esse mês porque eu tive quatro entregas voluntárias no mesmo perfil e um abandono em maternidade então foram cinco perfis idênticos meninos recém-nascidos e sem problema de saúde todos para falar a verdade tinha um branco e quatro vasos então a pessoa perdeu a chamada simplesmente porque queria e não tem filhos porque eu ainda posso até entender que a pessoa faça questão de sexo ela tem dois meninos ah que é uma menina tem duas meninas que é um menino mas se você não tem filho nenhum e se você fosse engravidar não ia escolher o sexo para que essa história na adoção ah porque menina é mais boazinha não é mais boazinha isso é uma lenda urbana ah menina é mais calma não é mais calma isso é lenda urbana vai dar menos trabalho também não vai é verdade pode dar bem mais trabalho então coloque pense bem que se você tivesse um filho biológico você não escolher porque que vai escolher agora na fila não tem muito sentido isso bom então eu quero voltando na tecla da fraude lembrando que a maioria das fraudes hoje é crime lembrando que hoje a jurisprudência do STJ está mudando admitindo a questão da busca e apreensão no início ela não estava admitindo agora já temos vários acordos admitindo e você pode entrar numa furada total familiar de insistir de começar a sua família com situações nada ética com situações criminosas com situações de extorsão e com situações que você vai acabar perdendo a sua família e aí vai perder tudo não é só a criança muitas vezes perde a mulher perde o marido perde os amigos que não concordam com aquilo você imagina um indivíduo que aconteceu lá de São Paulo que saiu de Santa Catarina nas páginas dos jornais como sequestrador de crença e tráfico humano vocês acham que ele não perdeu o emprego a primeira coisa que ele perdeu foi o emprego porque o empregador não quer saber de alguém nas páginas policiais acusados de tráfico humano perdeu os vizinhos então é uma situação complicada porque não há uma aceitação de moralidade na sociedade para esse tipo de situação tá me coloca à disposição para qualquer pergunta para qualquer dúvida para deixar meu e-mail se for necessário e foi um prazer muito grande o convite de falar com vocês Mônica muito obrigado pela fala me sinto tocado em muitos momentos né queria abrir agora saber se alguém deseja fazer uma ponderação uma pergunta Mônica está à nossa disposição é um privilégio nenhuma pergunta específica das pessoas então Mônica deixa eu só problematizar uma questão com você que tem me chamado a atenção né no sistema nacional de adoção e acolhimento primeiro que eu acho que o termo eu sempre falo isso acho que a ordem do nome está equivocada deveria ser sistema nacional de acolhimento e adoção não tem mais a previsão sexo agora a categoria é gênero né e gênero fala de identidade de reconhecimento e que como fica então uma situação em que um menino ou uma menina trans está sendo disponibilizada para adoção na hora da consulta eu estou perguntando isso porque isso quando eu me dei conta que não é mais sexo para o gênero isso fez questão para mim embora não seja mais sexo não tem todas as categorias de gênero para você marcar então é uma coisa louca porque não tem né não está lá se gênero não está todos os gêneros possíveis né então eles marcaram o gênero mas não nos deram opção na hora da marcação para marcar todas as possibilidades né eu por acaso nesse momento eu estou no caso de transexualidade no abrigo para adoção é e que a gente tem muito muitas negativas dos adotantes né mas isso óbvio que deve ser falado pela equipe ao adotante no momento amado tá não que a gente possa muitas vezes no caso de 7 anos não tem como fechar se realmente é uma criança trans mas eu posso colocar todas as situações que nós estamos vivenciando que nos levam a crer que isso é possível né sempre deixando a questão de que é uma criança de 7 anos e que isso não é um diagnóstico 100% fechado eu nem sei se vocês eu falei diagnóstico mas a palavra adequada porque não se trata de doença a coisa é uma situação diferente bom é uma situação que pode ser abordada no momento que a equipe está fazendo habilitação é se aquele pretendente está aberto para todos os tipos de gênero eu acho inclusive uma abordagem bastante interessante na medida em que a gente tem se deparado com vários casos no abrigo e aí na hora da chamada a gente teria uma facilidade maior para encontrar aquele pretendente que já teria se posicionado contra ou a favor agora infelizmente da mesma forma que a gente tem preconceito racial a gente tem um preconceito com a questão de gênero talvez seja maior ainda não sei se é maior ou menor mas é imensa né essas crianças elas passam por uma situação muito grande de bullying na escola elas passam por uma situação de bullying muitas vezes no abrigo seja de profissional ou das próprias crianças que lá estão no meu caso até a gente está passando por uma situação das próprias crianças porque esse menino nesse momento ele ficou um tempo no abrigo e só depois até que ele fez essa revelação então as pessoas estavam acostumadas a tratá-lo como menino e de repente ele se veste de menina usando o nome de menina então todo o abrigo está ainda tentando trabalhar com essa situação mas eu acho bastante interessante que a discussão seja levada na etapa da habilitação para que a gente possa fazer uma chamada de pretendente mais justa e não tem por exemplo que apresentar mil pretendentes para a criança que já sofre bullying e essa criança recebeu o nome desses adotantes então quanto mais precisa for a indicação melhor será para aquela criança que não terá mais uma recusa na vida em relação ao pretendente eu queria dobrar a questão mas como o Guilherme levantou a mão eu vou passar para ele para não ficar manipulando o diálogo contigo e a gente circular a fala Guilherme por gentileza boa noite a todos boa noite doutora uma pergunta um pouquinho fora do tema eu sou aqui do Rio eu estou me habilitando pela terceira vara eu participo do grupo de braços abertos e uma dúvida na verdade quando a gente nosso perfil eu e do meu esposo é de 0 a 10 anos e até 3 irmãos um grupo de irmãos e a nossa dúvida que ficou a gente perguntou até lá no balcão pergunta nos grupos de adoção que é que a gente colocou que a gente aceita que os nossos filhos tenham doenças crônicas tratáveis mas quando a gente vai buscar esse leque de doenças crônicas tratáveis caem algumas doenças crônicas tratáveis como microcefalia hidrocefalia que a gente não tem essa condição como a senhora falou cada um sabe suas condições de perfil a gente não tem essas condições então essas doenças crônicas tratáveis como a gente coloca para não parecer que é recusa a gente pode estipular as doenças crônicas tratáveis no nosso processo veja bem esse tema foi muito debatido por ocasião do cadastro se teria que ter uma lista de doenças para o candidato marcar a cruzinha o que aconteceu nós rapidamente nessa lista deu 50 e aí achamos que era inviável e mais restritivo ainda marcar uma cruzinha de 50 doenças muitas vezes porque o próprio habilitado nem sabe do que se trata as mesmas porque não tem nenhum tipo de informação técnica então acabou se optando por deixar mais aberto e na hora da consulta a gente eu nunca coloquei como recusa injustificável esses casos de marcação de doenças já que o cadastro é preciso então quando tem recusa eu sempre coloco um recurso justificável porque se o cadastro não diz quais são as mesmas você também não pode entender como recusa injustificável agora você pode por exemplo falar para assistente social psicóloga que deseja que coloque na observação que exclui qualquer tipo de doença crônica que tenha correlação mental com doença mental ou com transtorno mental aí a gente pode colocar isso na observação mas não no próprio cadastro mas existe um espaço no SNA de observação eu costumo colocar isso na questão da doença infectocontagiosa porque a gente tem o mesmo problema na doença infectocontagiosa não tem separado quais são e também são muitas e aí eu normalmente coloco na observação quem aceita a criança portadora do vírus HIV que é o que a gente tem mais procura porque também se a gente for fazer um leque de doença infectocontagiosa vai dar um monte e aí eu coloco aquele que marcou sim para a doença infectocontagiosa aceita HIV ou não aceita HIV que é o que a gente tem mais rotineiro na verdade a gente tem rotineiro três doenças infectocontagiosas sífilis a mais comum de todas HIV que também é relativamente comum e o outro é citomegalovírus então são as três mais usuais que a gente tem porque tem várias mas são as mais usuais que a gente tem então você pode colocar essa questão na observação eu acho que você está sem som pronto voltei o som desculpa doutora o que que acontece na verdade a gente colocou a gente aceita nossos filhos portadores de HIV né a nossa preocupação na verdade com a doença crônica tratável são aquelas mais limitantes porque eu sou médico veterinário o meu meu esposo é farmacêutico né então aquelas que vão dar uma limitação maior ao cuidar dos nossos filhos é o que mais nos preocupa e não estava tão explicado e ninguém sabia explicar a gente nem um grupo de adoção e nem no balcão explicar pra gente como a gente especificaria isso porque a gente assim você pode falar no momento das entrevistas que você gostaria que tivesse as observações nossos filhos vão ser nossos filhos em qualquer momento né nossos filhos são nossos filhos em qualquer momento né mas a gente tem que entender que num caso de adoção a gente tem como optar por prevenir alguma situação porque se amanhã vier a ter uma doença eu não vou jogar fora meu filho né mas se a gente puder nesse período agora poder selecionar né o que se encaixa ao nosso peixe essa é a nossa dúvida desculpa doutora mas é uma dúvida que me incomoda bastante tá bom obrigado pelo esclarecimento muito obrigado a todos por me ouvir tá obrigado mesmo não faço parte do grupo mas eu vi o chamado de braços de braços abertos e vim participar com vocês pra ouvir a doutora e vocês tá bom obrigado pelo acalanto de vocês Guilherme o Cláudio Diniz é aberto a todas as pessoas o grupo é do coletivo tá todos são muito bem-vindos bem-vindas Mônica só lembrando que assim não existe mais a categoria doenças tratáveis agora a categoria é com doença diagnosticada né o que eu costumo fazer quando trabalho a habilitação das pessoas a gente faz o grupo mesmo né a própria vara que faz por enquanto a gente marca isso lá e aponta lá no campo notificação né dizendo que aquela família aceita com doença sendo diagnosticada mas que teriam dificuldades em dar conta de questões de alta complexidade porque de alguma forma protege o habilitado na hora que as pessoas fazem a consulta e eles são acionados por outras comarcas tá é um modo que a gente tenta fazer em São Gonçalo agora a Fátima também levantou a mão você pode abrir o microfone e fazer a intervenção Fátima obrigado Fátima está me ouvindo agora agora eu ouvi se você puder abrir o microfone para a gente o vídeo para a gente te ver também na é isso que eu estou tentando também não estou conseguindo conseguiu conseguiu então boa noite eu sou também estou habilitando pela terceira vara né geralmente assisto as reuniões pela DBA mas também já assisti no santuário e eu tenho duas dúvidas uma delas é porque assim eu e meu marido temos uma afinidade muito grande com o orfanato Santa Rita e nunca ninguém consegue esclarecer para a gente assim não orfanato quando a gente pergunta existe habilitação para aquelas crianças não geralmente são crianças que estão em acolhimento e aí a gente sempre essa dúvida sempre perdurou e a gente nunca teve uma resposta efetiva a gente não sabe se aquele orfanato ele está aberto para adoção ou se ele é efetivamente para visitas que nós gostamos até de fazer também sem nenhum problema uma outra questão é que o nosso perfil é de 12 a 15 anos e assim há muitos questionamentos sobre esse perfil mas é o perfil que nós desejamos que nós consensuamos né consensamos né meu marido já tem dois filhos do primeiro casamento eu não pude por questões de saúde enfim e aí a gente sempre a todo momento a gente vai nas reuniões e as pessoas falam poxa vocês poderiam rever a idade porque há uma complexidade essas crianças maiores porque geralmente tem problemas são crianças que geram qualquer tipo de transtorno e a gente não consegue enxergar porque é é o perfil que nós queremos então nós não desejamos em nenhum momento alterá-lo sabe porque é aquilo que já foi até colocado em uma das reuniões que nós participamos até o que eu aguento o que eu desejo o que eu vou amar para ter dentro da minha família né do meu acalento e aí eu acho que isso não está ainda assim toda hora se fala muito da faixa etária de 0 a 5 de 0 a 7 mas eu não vejo nos grupos essa fala da adoção mais tardia eu sempre falo assim por exemplo eu recebo muitos e-mail ou então até mesmo notificação criança é que acabou a maior idade e não conseguiu adoção então isso é uma questão que eu fico assim poxa será que a gente não teve oportunidade não foi dada oportunidade para essas crianças e adolescentes conseguirem uma adoção até uma fase de 16 15 anos será que esse grupo que nós estamos será que é o melhor quais são os impeditivos bom você fez várias perguntas ao mesmo tempo então vamos lá o orfanato Santa Rita de Câncer ele funciona com 10 vagas de acolhimento e 60 vagas para o sistema casa-dia o que é o sistema casa-dia reforço escolar várias atividades em inglês e várias atividades na parte da manhã e da tarde é de vídeo 60 e 30 de manhã e 30 da tarde o que está na parte da manhã estuda a tarde o que está na parte da tarde estuda a manhã essas 60 meninas que estão no sistema casa-dia não tem nenhuma correlação para adoção todas têm família e frequentam o sistema de contraturno dessas 10 vagas como o orfanato só aceita meninas e como meninas é uma minoria dos acolhidos e eles não aceitam bebês ele é faixa etária dele é de 4 a 10 anos hoje eu tenho no Santa Rita de Cássia duas meninas acolhidas duas então normalmente eles têm pouquíssimos acolhidos porque eu tenho muitos grupos de irmãos com menino e aí não pode ir para o Santa Rita eu tenho que ter ou grupos de meninas só ou meninas sozinhas para ficar no Santa Rita dessas duas meninas acolhidas uma tem 12 anos e já está indicada para começar estágio na semana que vem e a outra o processo ainda está em trâmite e ainda não tem não tenho como te dizer se é caso de adoção ou de retorno à família porque é um acolhimento mais ou menos recente e eu não sei como ainda não sei te dizer qual vai ser o resultado então é um abrigo que normalmente tem poucos casos de adoção primeiro só tem 10 vagas segundo dessas 10 vagas raramente a metade está preenchida entendi tem 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 que não está mas tem pouco preenchimento porque tem menino não vai para lá tem grupo de meninas mas uma tem um ano e a outra tem seis não pode ir para lá porque começa a idade com quatro então é um abrigo que normalmente tem poucos acolhidos quando a situação do adolescente primeiro se é o seu perfil você deve mantê-lo mas eu gostaria muito de alertar que isso de sair aos 18 anos e não ter tido sâncio de adoção é meio lenda urbana eu tenho 26 anos de profissão e eu posso lhe garantir que pelo menos na minha vara porque eu não posso falar pela dos demais 70% dos adolescentes ou mais eles não querem ser adotados então você não adianta você me dizer ah mas eles querem sair aos 18 anos se eles não querem adoção eles sabem que a opção é esta eu estou inclusive com um menino que acabou de completar 13 anos que o irmão de 14 foi adotada a irmã de 10 foi adotada e ele não aceita adoção então se ele não aceita adoção é um direito dele o que é explicado para ele é se você não quer ser adotado e se sua família não pode ficar no caso dele a mãe inclusive é desaparecida então não vai poder ficar mesmo porque ela sumiu e não se sabe o paradeiro e nem o demais e ele foi esclarecido de que ele vai ficar no abrigo até 18 anos porque as opções são essas e ele tem ciência de que as opções são essas ele até visita os irmãos tem encontro com os irmãos no momento estamos de férias ele está passando as férias na casa dos irmãos mas é desejo dele não ser adotado então quando eu digo que é meio lenda urbana é que muita gente acha que todos os adolescentes que estão em abrigo tem o desejo de ser adotado muitos não têm e aí a vontade dele tem que ser respeitada e aí eu me pego numa fala sua que é um pouco complicada porque às vezes você fala mas coitado dele que saiu aos 18 anos e não tem para onde ir vamos lá não veja adoção como caridade para o problema do acolhido se o seu perfil está condicionado a você querer fazer um bem para ele sair do não ficar no abrigo até os 18 anos esse seu perfil é uma furada porque isso não vai dar certo agora se o seu desejo é ter uma família uma criança de 12 a 15 quer ser adotada sem a falácia de que isso porque quando diz 18 anos deve ser muito triste morar sozinho deve ser muito difícil morar sozinho como ele vai conseguir morar sozinho aí não não é uma coisa que você deve pensar porque ajuda para adolescente é uma coisa adoção é outra quem quer ajudar adolescente na sua autonomia não precisa se adotar simplesmente pode ser um padrinho afetivo pode contribuir com abrigo pode lá ser padrinho da rede mas não seria caso de adoção então pense um pouco disso porque muitos não querem e se você for as reuniões de visitação que me parece importante para o seu caso porque lá eu tenho a do grupo de apoio e as visitas ao abrigo você vai conhecer vários adolescentes que não tem nenhuma pretensão de ter família ele não quer nem a família dele nem a família substituta ou adotiva ele simplesmente quer autonomia e quer sair aos 18 anos e morar sozinho é o desejo dele apesar da dificuldade é o que ele quer obrigado Mônica obrigado Fátima bom eu não vou dizer o prenome da pessoa porque eu estou em dúvida da pronúncia mas Fonseca está com a mão levantada aí eu peço que pronuncie o nome para nos ajudar obrigado sou eu Mayumi é Mayumi meu nome é Mayumi pode abrir o vídeo Mayumi posso posso só um minuto Mayumi Nisei Mayumi não só o nome só o nome é de japonês mas claramente então a minha pergunta é sobre até algo que você estava falando da destituição familiar o que a gente pode fazer para lutar que isso possa acontecer de forma mais rápida digamos assim porque tipo a gente já ouviu casos de que a criança demorou muitos anos para ser destituída oficialmente da família e eu acho que tipo assim isso às vezes acaba sendo ruim para a criança por exemplo vamos supor que a criança foi para a família ela tinha três que a gente conhece 14 anos para sair de instituição familiar da criança se depois de 14 anos sai a destituição que é recomendado para a criança isso vai afetar bem ou mal o psicológico da criança eu acho e aí o que a gente pode fazer o que a gente pode fazer para lutar para que os prazos aconteçam tipo no tempo que eles têm que acontecer para justamente isso não ocorrer da criança ter que voltar para a família depois de anos já estando com a família que acolheu ela no caso bom a instituição do poder familiar tem prazo 120 dias realmente é dificilmente é cumprido mas o período de acolhimento que é até 18 meses o período de acolhimento na lei já foi de 2 anos caiu hoje para 18 meses esse período de acolhimento ele deve ser cumprido dentro do prazo da DPF e no Rio de Janeiro pelo último censo que tem censo semestral do Ministério Público que é do Estado do Rio de Janeiro não é da minha vara é do Estado a média do acolhimento institucional no Estado do Rio de Janeiro é de 6 a 9 meses então se a média é de 6 a 9 meses provavelmente estamos cumprindo o prazo da lei que são 18 meses de acolhimento pode um ou outro caso extrapolar mas a média aqui não é quais os meus prazos que estão bem mais de 18 meses os acamados eu tenho dois abrigos de acamados e tenho acamado com 17 anos que ingressou com 6 meses se você contar este prazo vai dar 16 anos ele sem colocação em família substituta então a maior parte hoje no Rio de Janeiro no Estado do Rio de Janeiro que fica acima de 18 meses são os casos de crianças com graves problemas de saúde que eu também discordo porque eu acho que mesmo os casos graves de problemas de saúde a destruição tem que ser finalizada e a criança desformizada e botada no busca ativa do SNA só que eu desde que o busca ativa do SNA existe eu estou com todos os meus acamados e não tive nenhum interessado até hoje estão todos eles lá tá porque eu levo ao final todas as instituições das pessoas que são casos de instituição inclusive porque a maioria dos acamados o caso ou é de orfandade ou é de abandono normalmente são os três os dois casos mais comuns em geral não recebem sequer visita como eu tenho na minha área os dois abrigos acamados do estado do Rio de Janeiro eu tenho um índice pior porque vai ter mais tempo de acolhimento que é o caso das crianças com problemas graves quando eu estou falando problemas graves no caso do abrigo obra social Dona Meca e do lar Maria de Luz são casos gravíssimos casos gravíssimos normalmente de PC paralisia cerebral etc todas as varas eu não sei porque eu não posso falar para outros estados da federação eu vejo no meu dia a dia alguns estados de federação que não fazem sequer a inicial de perda do poder familiar e que as crianças não é nem caso de julgar não tem a inicial o que é um problema do Ministério Público o que nem entra com a ação tá agora eu realmente não acho que esse seja o caso do estado do Rio de Janeiro eu vejo o Ministério Público aqui entrando com a ação praticamente todos os casos nos meus casos eu acho até às vezes exagero porque não deu nenhum primeiro estudo e já tem a DPF antes do primeiro estudo já entrou com a ação tá mas eu acho que aqui realmente a gente não tem tido problema com relação a isso não não sei se você está falando daqui do Rio ou de outros casos tá outra coisa que eu vejo isso é importante CNJ fez estatística qual a média de idade de um acolhimento de uma criança a média de idade é nove anos no primeiro acolhimento eu estou falando isso porque todo mundo acha que a criança que tem 17 chegou com três meses a média de idade no Brasil no Rio de Janeiro no Brasil é ingresso com nove anos ou seja já fora da faixa etária da maioria dos pretendentes eu por exemplo recebi um irmão tem dois irmãos tem dois meses e meio um tem nove e outro tem onze os dois são analfabetos nunca foram pra escola e os de nove nem registro tem mas já numa faixa etária bastante complicada né e muitas vezes a gente recebe adolescentes analfabetos com 14 anos 15 e aí é mais difícil pra sair pros 18 porque você não pode nem trabalhar escolaridade quando você recebe um adolescente de primeiro acolhimento que tem 15 anos não sabe ler e escrever qual a perspectiva que a gente tem pra este adolescente pra sair com 18 anos você não tem nem como acelerar ensino estudo porque você precisaria acelerar ensino fundamental e ensino médio para colocar no jovem aprendiz porque o jovem aprendiz hoje já não consegue ir mais pra ensino fundamental muito difícil o empregador quer o jovem aprendiz primeiro, segundo e terceiro ano do médio aí se o indivíduo é analfabeto como é que você faz escolaridade e colocação em emprego aí vem o Senar e o Senar quer cursos ótimos maravilhosos todos a partir de 18 anos caríssimos e com escolaridade de ensino médio conseguimos colocar alguém em Senar e Senar quer isso é um caso que a sociedade organizada deveria trabalhar o Senar e Senar que são recebem verba pública e os cursos hoje Senar e Senar que é pra classe média porque não atende a classe com baixa escolaridade e alguns cursos só começando a partir de 18 anos de idade o adolescente já saiu do abrigo já é jovem você não tem como contar com esses cursos tá mas assim eu posso falar pela minha vara não é comum ultrapassar o prazo de 18 meses os 120 dias é comum ultrapassar o prazo de 120 dias assim como é comum ultrapassar os 120 dias da habilitação já que eu não dou importância para os 120 dias da habilitação na minha vara o mais importante é a perda do poder familiar e não a habilitação já que eu tenho 190 pessoas na fila se eu tenho 190 pessoas na fila a minha ordem de prioridade é perda do poder familiar e não a habilitação era basicamente isso mesmo porque tipo eu fico preocupada só de por exemplo acontecer de tipo a criança a gente conseguir adotar a criança daí a gente ficar com a criança e aí de repente ela ser destituída ela não ser destituída ela ter que voltar para a família e aí tipo assim se a criança acabasse se apegando essas coisas assim né isso é muito raro eu tenho 26 anos de profissão eu nunca tive nenhum caso zero tá zero em 26 anos de profissão eu tive um caso em que teve uma liminar do desembargador e quando se votou em mesa os três votaram contra o desembargador então eu por um período a família passou por uma situação mas no órgão no colegiado ele perdeu o único caso que eu tinha na minha vida foi há 10 anos atrás era inclusive um bebê e depois disso eu nunca tive nenhum caso agora eu sempre falo para todos os adotantes tenha advogado ou se não tiver dinheiro para advogado consulte a defensoria pública quem tem que fazer as orientações jurídicas alguém que entenda de lei então ah mas eu queria juntar na DPF eu quero me habilitar na DPF você pode se habilitar na DPF ah mas eu gostaria de juntar toda a parte médica escolar da criança para o desembargador lá ver que eu estou bem com a criança você pode fazer isso agora você tem que estar assistida pelo advogado ou pela defesa pública porque o juiz não pode fazer sua prova nem o assistente social nem o psicólogo tá muito obrigada e tem um monte de gente obrigado Mônica olha só temos agora quatro pessoas com uma levantada Juliene que é uma colega do quadro inclusive acho que já até trabalhou com você na terceira virgem é muito querida a Jaqueline que pelo que a gente viu aqui no chat é uma militanda a Flávia e a Milene o que você acha Mônica da gente ouvir as quatro intervenções depois você faz um apanhado pode ser não quer fazer dois a dois é o melhor também pode ser ok começa a Milene Juliene e a Jaqueline aí eu respondo depois a Flávia e a Juliene não, não é Juliene a ordem é Juliene e a Jaqueline depois Flávia e Milene na ordem de levantar a mãozinha tá ótimo tá bom tranquilo tem eu pergunta mais técnica né a gente vê de tudo e aí assim a última questão que chegou pra mim foi uma habilitada perguntando como fazer assim as pessoas pedindo pra padrinhar uma criança pra partir daí adotar já é algo comum né agora uma habilitada telefonou perguntando como é que fazia para ser acolhedora de uma determinada criança não era ser acolhedora era ser acolhedora de uma determinada criança porque ela tinha sido orientada a fazer isso pra depois partir pra adoção era um no caso era um bebê né que a habilitada é enfermeira trabalha num hospital público e o bebê tinha passado por esse hospital e aí ela estava afim de ser mãe acolhedora para acolher esse bebê específico então voltando ao assunto da noção fraudulenta né eu queria saber como é que a Mônica vê a criatividade dos habilitados é isso sim Jaqueline por gentileza Jaqueline por gentileza Oi é que eu estava assistindo na verdade pelo YouTube agora que eu vi que tem um delay né eu fui abrir aqui eu percebi que tem um retardazinho no sinal bem a minha dúvida é essa eu estou começando esse processo de habilitação então eu fui numa reunião presencial só e eu busquei né onde teriam as reuniões porque a reunião que a gente foi pro meu marido ele não consegue assistir por causa do dia o período da semana é um período no trabalho dele de fechamento então o horário a gente não consegue chegar a tempo então eu queria só saber se essas reuniões online elas como que funciona esse processo essas cinco reuniões obrigatórias elas podem ser tanto presenciais como online elas precisam ser todas no mesmo lugar porque quando a gente foi na vara pra gente obter informações na verdade não tinha ninguém pra dar informação então a gente não recebeu nenhuma informação a pessoa só nos deu pediu o e-mail a gente anotou o e-mail mandou e a gente tá assim meio que zerado de qualquer tipo de informação a gente não sabe nada tá na verdade eu tenho alguns convênios com alguns grupos de apoio de adoção tá e aí na verdade eu tô conveniada com três grupos que é agora você vai me pegar porque eu não sei o nome de todos Zé Lana Gonzaga o grupo de Jacarepaguá que agora eu esqueci de Brás Abertos que tá aqui e mais o grupo da Barra as reuniões são dias diferentes e tem online tem presencial qualquer uma delas serve mas você tem que fazer uma presencial obrigatória que vai ser a visitação a visitação pública é presencial entendi a da Barra que eu fui naquela Tom Jubim que foi a que eu fui foi a única que a gente foi até agora tá e aí você pode vai ter que pegar o comprovante de que compareceu entendi mas essa reunião não vale pra mim e outra coisa essa essa daqui eu não tinha feito convênio com essa daqui e outra coisa onde está seu marido Mônica eu tenho impressão ele é o Daniel ele tá no grupo também mas eu tenho impressão de que eles são da primeira vara não é isso Jaqueline isso eu acho que seria você não é da terceira vara será que eu sou da terceira vara então eu tinha entendido que era da primeira é porque ninguém atendeu a gente não eu sou da terceira eu só posso falar da terceira tá eu vou olhar a terceira é no fórum de Madureira não quando a gente foi no centro da cidade na primeira eu não sei te dizer você mora em que bairro Jaqueline eu moro na Barra então é a primeira não é isso então é na primeira vida esquece tudo que eu falei porque é outro esquema tá bom me desculpa mas eu achei que isso era da minha vara porque na minha vara inclusive tem visitação pública nos abrigos que os próprios grupos organizam entendi mas pra eu buscar essas informações melhor como é que eu faço porque quando eu fui no centro eu não obtive nenhuma informação não sei se dei azar não tenho como te dizer porque a vara não é minha acredito que seja bom você passar o e-mail passar o e-mail pra equipe técnica da vara mas eu não vou saber te dizer agora qual é o e-mail da equipe técnica da primeira vara eu acho que é a forma mais melhor porque aí você coloca todas as suas perguntas de dúvida e a pessoa vai te responder eu vou acho que o e-mail é mais viável eu tenho quase certeza que no chat o meu e-mail ela pode enfim eu não pertenço mais à vara da infância graças a Deus voltei para o crime que era o que eu queria mas eu posso vou anotar aqui no chat o meu e-mail aí eu sou a Jaqueline dirige as dúvidas a mim que eu dirijo a colega lá da vara tá agora agora Juliane eu acho que você tem mais informações do que eu eu acho que tem um horário de expediente formal que ela também pode ir lá e ser atendida pelo plantão não tem isso? sim tem mas assim essa garota é toda discriminada já num artigo que a gente envia por e-mail mesmo seria legal você informar o horário do plantão porque talvez ela queira ir lá ser atendida que eu acho pouco provável durante esse período do plantão que não tem ninguém lá efetivamente entendeu? sempre tem de 11 às 6 agora sim muitas dúvidas a gente tem respondido por e-mail mesmo só para poder informar assim olha o plantão funciona de tal hora até hora até para as pessoas saberem tá bom? obrigado não sei mas olha só a gente deixa eu te falar eu preferia quer dizer eu orientava até a perguntar por e-mail por quê? porque quando a pessoa vai ou a pessoa telefona ela tira uma pessoa do seu a fazer para responder dúvidas entendeu? no e-mail não a gente se organiza e depois responde e as equipes estão cada vez mais curtas pequenas era uma vara com 10 psicólogos agora eu acho que ficaram 8 entendeu? e que ainda está prestando auxílio então assim está super sobrecarregado eu fiquei vivendo processos por exemplo e então assim se puder mandar por e-mail é melhor porque aí não vai tirar as pessoas de sua atividade não vai desviar para responder coisas pontuais então eu vou anotar aqui no chat e espero a resposta a minha pergunta eu queria responder agora a Juliane no seguinte é uma dúvida que essa questão também da fraude que eu me coloco me parece que o caso que você apresentou é claro de fraude e o projeto família acolhedora do Rio de Janeiro capital não aceita habilitados para serem acolhedores é uma das regras do programa tem proibição mas por outro lado às vezes eu acho que essa proibição é um pouco intransigente e vou explicar por quê porque eu já tive habilitados para beber de faixa etária 0 a 2 que queriam ser acolhedores da faixa etária 11 a 15 anos e aí eu fiquei pensar qual o prejuízo que teria essa pessoa ser acolhedor da faixa etária 11 a 15 anos se ela está habilitada para 0 a 2 anos aí eu devolvo para você essa pergunta você colocaria isso também como uma situação de fraude eu estou com um caso eu tive esse caso tem dois meses porque eu estava com duas meninas de 12 anos na central Taiguara duas meninas que não são irmãs não tem grau de parentesco e essa faixa 12 anos para abrigo hoje da capital é uma faixa muito complicada porque a gente está o catete com muitos pacientes psiquiátricos e muitos casos de drogadição eram duas meninas com perfil completamente diferente e eu queria colocar as meninas na família acolhedora e aí apareceu duas habilitadas que aceitavam as meninas de 12 anos separar uma habilitada para uma menina outra habilitada para outra menina e as duas estavam para bebê de 0 a 2 anos e foram vetadas de fazer a capacitação na família acolhedora aí eu penso assim às vezes as regras também tem que ter uma certa flexibilidade porque não me pareceu razoável que um casal que já foi habilitado portanto estudo social estudo psicológico frequenta curso nem possa fazer a capacitação da família acolhedora para um perfil que era completamente diverso daquele que o pleiteia na habilitação o que você acha Juliane? não então eu não tinha visto sobre esse ponto de vista não acho legal assim se o habilitado está habilitado para uma criança menor e ele quer de repente ser um acolhedor para crianças maiores é importante que de repente pode sair daí até uma adoção não é pode sair até não digo a adoção daquela criança porque muitos casos podem não ser de adoção mesmo dessa menina de 12 anos esse caso da menina de 12 anos pode ser retorno à família biológica dela mas pode ser que ele consiga avaliar de que ele pode sair do 0 a 2 para 0 a 6 sim entendeu ele pode ter uma percepção maior da questão etária porque muitas vezes eu tenho habilitados pretendentes que nunca tiveram convívio com criança que não tem criança na família que são casais às vezes que estão casados há 20 e 25 anos e não tem familiar criança então assim a noção dele de criança é quase nenhuma até das faixas de idade entende então às vezes eu acho que também esse rigor técnico na proibição da família acolhedora pode não ter sentido eu cheguei a conversar com a 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 Flávia eu falei gente mas olha só a gente pode estar perdendo uma boa habilitada uma boa acolhedora para faixa etária 11 a 15 e não tem nenhuma correlação afrão de adoção é assim e assim o que eu percebi nos habilitados né é que eles eles não não tem uma ideia real do que essa essa criança a ser adotada então por isso que eles fantasiam não quanto mais mais novo melhor né e às vezes a conexão né a conexão ali emocional pode surgir justamente numa criança mais velha né e não naquele naquela coisa que idealizou a verdade a verdade é que hoje as famílias são menores então antigamente as pessoas conviviam com primos com sobrinhos e todo mundo aos domingos ia almoçar na casa da avó então essa convivência com criança está cada dia menor então às vezes tem muitos muitos casais casados há muito tempo que não tem efetivamente nenhuma noção do que é uma criança não tem convívio com uma criança eu não sei eu acho que um caso desse poderia abrir exceção da pessoa ser família acolhedora das meninas quer dizer eu perdi as duas pretendentes que foram negadas a capacitação as duas meninas de 12 anos continuam na central tá agora por causa dessa proibição que é um lugar que não é adequado pra elas deixa eu aproveitar desculpa Júlio é assim Mônica até contribuir aqui na live que a gente tem inclusive um fórum estadual de acolhimento familiar eu acho que isso que você traz é um debate muito importante pra esse fórum eu acho que assim juta nesse fórum também a gente pode estar levando essa discussão eu concordo plenamente com isso inclusive se essa menina uma menina hipotética de 11 a 15 11 a 18 acaba sendo disponibilizada pra adoção e essa família acolhedora adota considerando que não há ninguém no sistema nacional pra adotar essa criança do ponto de vista da cronologia da sentença não houve fraude alguma eu acho que isso é importante pensar mas eu vou fazer o seguinte gente você quer falar mais alguma coisa eu acho que eu te cortei desculpa inclusive eu tô assim como no acolhimento familiar que eu falei que eu tava de intrometida que eu tô de intrometida também porque isso não me pertence mais voltei pro crime o crime compensa eu discordo de você no sentido de que não pertence eu acho que assim esse debate é do coletivo acho que todo mundo que se importa com a infância ainda que não trabalhe na questão e não seja habilitado está convidado a participar e a debater essas questões eu acho que é sempre importante você é bem-vinda tanto aqui quanto lá no fórum de acolhimento familiar com toda certeza eu vou então agora Mônica passar para as intervenções da Flávia e da Milene e aí gente como já está avançado no horário na sequência da tua resposta a elas eu vou pedir para você fazer as suas considerações finais pode ser? tá ótimo tá bom então Flávia na sequência Milene e aí a gente volta para a Mônica obrigado Oi pessoal boa noite doutora Mônica eu queria entender assim eu estou no processo de habilitação da terceira vara e já já cumpri todas as as palestras exigidas né já estou mais de dez palestras adoro assistir as palestras vou continuar me ajuda na minha ansiedade e já fiz a visita também duas vezes e agora estou aguardando de fato ali o próximo passo com o assistente social e com a psicóloga e teve uma vez que eu fui na vara da terceira vara e eu pude ter uma interação ali com uma avó que estava com duas crianças essa avó ela tinha a guarda dessas crianças a filha dela era drogadita tinha perdido a guarda das crianças e essa avózinha estava falando que é muito penoso para ela porque ela já não tem idade de acompanhar aquelas crianças mas que as crianças também não iriam para o abrigo de uma forma assim pejorativa é uma criança abrigada e eu fui e falei com ela eu estou no processo de habilitação as pessoas passam por todo um processo expliquei tudo para ela ela falou nossa é isso tudo mesmo eu falei sim é isso tudo e aí eu fiquei pensando se existe algum projeto pela sua experiência também se existe algumas chances de dar certo por exemplo é uma adoção que seja uma nova modalidade habilitada certinha que tenha uma abertura para essa família também por exemplo a sua avó ela quer manter contato ali com os filhos por exemplo eu poderia adotar as crianças e essa avó fazer parte da vida das crianças assim por mim poderia eu sei que deve tem N situações que vão ser super difíceis acho que não vai ser simples mas eu fico pensando que talvez fosse melhor para essas crianças e se existe algum se você acha que é viável e se existe algum projeto nesse sentido e uma última pergunta é sobre a questão da criança abrigada quantas vezes ela volta para a família assim como uma tentativa de reinserção são duas coisas distintas a questão da avó e manter o elo com a família biológica é o que a gente chama de adoção aberta que é comuníssimo nos Estados Unidos e que não temos legislação aqui no Brasil para isto nós não temos nenhuma previsão legal sobre a adoção aberta como é a adoção nos Estados Unidos as pessoas têm agência de adoção elas fazem a família faz um booking esse booking ela diz o que ela aceita e o que ela não aceita ah não aceito contato mas tenho compromisso de mandar carta com foto da criança mensal ah aceito contato ah não aceito contato na minha casa mas pode ser no outro local ah aceito contato somente no aniversário da criança então ela coloca no book o que ela aceita e o que não aceita fala sobre sua vida total e as mães das crianças e os parentes das crianças pedem que escolhem aquele habilitado que se adequa ao desejo deles então ao contrário quem faz a escolha é a família biológica dos pretendentes e não ao contrário não ao inverso nós tivemos uma palestra ela saiu não oi ela está ouvindo está ouvindo está aqui ela teve uma palestra até no Fonajup de Porto Alegre que é o fórum dos juízes da protetiva com a desembargadora Maria Isabel do Mato Grosso do Sul sobre o tema adoção aberta posso te dizer que foi uma polêmica bem grande o tema pode existir eu desconheço a existência hoje no Congresso Nacional de IPL nesse sentido mas seria importante existir uma um capítulo no ECA sobre o tema porque quando o ECA fala dos habilitados ele não ele só prevê com uma exceção adoção por parente que não precisa de habilitação ele não tem esse gancho da adoção aberta então pelo viés hoje da legislação eu acho que não é possível ah mas é possível isso acontecer e dar certo e dar bem é possível desde que as pessoas tenham a mente aberta e acho que seria melhor para a criança podemos evoluir para isso podemos mas ainda não estamos nesse estúdio no estágio atual as famílias as famílias adotivas ainda tem muita restrição em contato com a família biológica inclusive no que se respeita aos irmãos e às vezes com irmãos quando a criança já é maior e o irmão é maior então assim há uma dificuldade da família da família adotiva total nesse sentido desse contato existem teses estou te falando de teses mas não está na legislação de que inclusive o melhor para a criança seria manter os nomes da família biológica no registro e acrescer o dos adotantes e não tirar o nome da família biológica ou seja cresceria só dos adotantes e as crianças ficariam com dois pais ou duas mães uma multiparentalidade nós temos essa previsão nesse caso não temos nós não temos as adoções por multiparentalidade existe muito nos casos de adoção por companheiro mantendo-se o nome por exemplo de mãe falecida é muito comum e casos de adoção por parentes do modo geral a tia faz uma adoção mas quer manter o nome da mãe biológica no registro aí é mais comum de cadastro eu nunca fiz para fazer a verdade eu fiz uma multiparentalidade de cadastro que foi duas que foi caso de investigação de paternidade pós adoção apareceu o pai biológico entrou com a ação investigação de paternidade o exame foi positivo e a própria família fez a sugestão em mediação de o pai biológico ser incluído no registro junto com os adotantes a gente fez mediação e a família era tão aberta que ela ficou com a guarda e livre visitação do pai biológico mas foi uma mediação que foi assim um sucesso porque eu esperava um que abatau enorme e foi realmente um sucesso a criança tinha acho que nove anos porque também demorou a história do DNA e demorou acho que a família também levou em conta que o pai era pobre e demorou até acesso à defensoria para fazer todas as requisições necessárias porque não morava na cidade morava em outra cidade e até ele entrar com a investigação de paternidade já tinha saído a adoção da criança ele entrou com a investigação da paternidade com a adoção concluída mas mostrou todos os documentos que ele cansou de ir na defensoria e não tinha entrado com a ação quer dizer já estava atrás disso um tempo bom então eu acho que para a gente ter isso teria que ter mudança da legislação acho inviável ou não acho inviável mas a gente tem que ver que essa avó falou com você no balcão não tire essa análise existe uma situação nas comunidades mais carentes de que sangue é sangue e ninguém pode liberar ninguém para adoção e para não parentes a avó liberar para a tia de quarto grau é mais fácil do que para você que está se habilitando porque o mecanismo das famílias mais humildes é manter as crianças dentro do próprio eixo biológico não é fácil acontecer isso salvo as exceções é vizinho que eles consideram como familiar mas uma estranha de cadastro isso não é algo comum tá ela também pode ter falado porque você achou você legal mas não é uma coisa que ia e é muito à frente é isso não não acredito que ia muito à frente volta para a família biológica não existe um parâmetro não existe um parâmetro se alguém da família biológica tem condições de ter a guarda da criança ingressa com a respectiva ação e existe vínculo de efetividade da criança com esta pessoa a guarda é definida porque assim está na lei a família biológica tem preferência a família adotiva está na lei isso bom se ela vai para a família biológica e não dá certo e a criança retorna óbvio que o juiz vai ficar mais atento para uma segunda vez mas ele não tem parâmetro eu já tive casos que voltou mais de uma vez para a família biológica sim e infelizmente a família biológica devolvia tá para falar a verdade eu o caso que eu estou hoje desse menino que eu falei da transexualidade é um caso desse em que ele ia para a família biológica e agora agora que ele fez essa revelação que ele fez muito tempo depois eu estou um pouco entendendo os problemas da ida dele para a família biológica que provavelmente Sabino aceita isso e ele voltava mas a família também não relatava isso então não tem uma faixa um padrão tá não existe um padrão mas os estudos técnicos as equipes técnicas devem ser ouvidas e se fazer um bom trabalho nesse sentido mas também tem situações que ninguém adivinha né então não quer dizer que pelo fato de ter voltado que houve uma falha também dos estudos porque tem casos que não tem como já tive casos que foi para a família biológica e a tia morreu posso fazer o que? a tia morreu morreu alguém podia imaginar no estudo técnico que a tia ia ser atropelada e morrendo não tem como então todos os fatos são possíveis assim como eu já tive casos de colocar em adoção e o adotante morrer dois meses depois da adoção a gente pode ter essa previsão? não pode ou o casal não se separar ter uma briga homérica e depois ter briga de querer manter ou não a adoção muita gente já viu esses casos também eu queria também colocar que não adianta a gente também ter essa digamos eu não sei se eu posso chamar de preconceito não existe essa questão da família biológica ser melhor ou pior e não existe essa questão da família adotiva ser pior ou melhor cada caso é um caso você pode ter famílias biológicas ótimas você pode ter famílias biológicas péssimas você pode ter pais adotivos ótimos e você pode ter pais adotivos péssimos então essa situação não dá pra gente polemizar também de que a família biológica vai ser sempre para a criança e a adotiva melhor vai ter casos que isso não é verdade vai ter casos que isso realmente não é verdade como a gente já viu casos de família adotiva já devolveram criança casos de família adotiva de que maltrataram crianças e foram até presas casos de mídia assim como acontece também na família biológica os seres humanos não existe essa questão de você saber quem tem caráter e quem tem não caráter é uma bolinha de cristal então vai ter péssimas pessoas que são magistradas péssimas pessoas que são psicólogas péssimas pessoas que são promotores péssimas pessoas que são mães péssimas pessoas que são pais não tem como você fazer essa avaliação e muitas vezes a avaliação é feita infelizmente com fracassos e também é feita com sucessos a vida é isso é sucessos e fracassos e a gente tocar a frente e ter a consciência de que você fez o seu trabalho bem e que algumas coisas não era possível identificar bom era para concluir não é faltou a Milene a Milene acabou não perguntando eu acho que você se empolgou mas eu só queria só deixa eu ler aqui uma questão que foi posta no chat e aí a Milene fala que é da Sandra Charfon Charfon que ela diz olha o meu processo de destruição acho que ela quer dizer o processo de destruição em relação aos genitores da minha filha está na fase final e o MP pediu audiência de instrução e julgamento ela pediu para você dizer o que significa isso do ponto de vista teórico acho que a audiência de instrução e julgamento é para as partes serem ouvidas e testemunhas depois da audiência de instrução e julgamento vai ser alegações finais que podem ser orais ou escritas e o juiz dará sentença toda vez que uma mãe ou um pai contesta um pedido é obrigatória a audiência de instrução e julgamento com oitiva do pai e da mãe se ele foi citado e não contesta que a gente chama de revel o juiz pode dar a sentença sem fazer audiência não é obrigatória a sua oitiva tá mas se ele aqui se tem audiência de instrução e julgamento é sinal de que houve contestação eu acho que ela tá preocupada porque ela foi chamada pelo cadastro e aí tá o processo de DPF finalizando e a Milena agora pode ser Milena você pode fazer a pergunta pode boa noite na verdade são duas perguntas mas eu vou ser bem sucinta pra não atrasar demais a transmissão de vocês a primeira eu sou da terceira vara já sou habilitada mas continuo acompanhando as reuniões que eu acho mega importante a primeira pergunta é a doutora falou que tem 190 e alguma coisa de habilitados na fila isso quanto tempo leva até esse mês eu estive vendo que tem umas 20 pessoas da fila que tá caindo os 3 anos e quando cai os 3 anos nem todos pedem renovação isso é uma praxe tem gente que pede renovação e tem gente que não pede renovação por exemplo uma das que vai cair me ligou dizendo que está com problema de saúde e não vai pedir renovação então vai dar uma baixada mais nisso também e quanto tempo leva aproximadamente para o cadastro do SNA atualizar por que que eu tô perguntando porque o meu número no SNA ele é 227 no órgão julgador 227 no órgão julgador é tá errado no órgão julgador nem tem como é entendeu por isso que eu porque quando você falou eu realmente não tem inclusive eu fiz uma vinculação hoje desse bebê que eu te falei que foi chamado e não tinha olha só eu vou abrir aqui pra você Mônica você me permite falar uma parte é me permite falar uma parte é que eu acho que o que ela tá falando é porque como na capital tem quatro varas e a concorrência por ordem cronológica é única não ela falou órgão julgador órgão julgador é a minha vara só é eu fico atento aí é é separado mesmo não sei mesmo não Mônica porque o que acontece tem assim no estado então talvez não sei aí eu não saber mesmo como na capital tem quatro varas e é na mesma sequência talvez o sistema esteja lendo as quatro varas como uma coisa só não na hora de ver a cronologia não deveria é talvez seja isso só tô assim que eu lembrei disso quando você tava falando talvez possa ser isso eu não sei é eu fiz essa vinculação hoje eu vi que só tinha cento e noventa e poucos e mais quando eu quando eu puxo a a senha é os vinculados os vinculados entram no cento e noventa e poucos então tem que ter menos ainda ah entendi entendi e a minha segunda pergunta é desculpa te interrompi desculpa não pode falar eu realmente não sei porque que aparece 227 é é 227 no estado todo é mil novecentos e alguma coisa é no estado é uma coisa enorme é bem maior mas eu só me atento mesmo ao ao órgão julgador porque até a advogada que me orientou isso a segunda pergunta é as visitações ao abrigo só podem ser acompanhadas com os grupos de acolhimento né os grupos que regem a gente mas você mesmo habilitada você mesmo habilitada você pode pedir inclusão nos grupos de apoio à adoção para as visitações pois é mas as vagas estão restritas principalmente na terceira vara talvez pela quantidade de habilitandos que precisam fazer essa visita com a obrigatoriedade e eu entendo porque a gente realmente precisa dar a vez para as pessoas na verdade você está me falando isso mas me pediram eu vou conversar com os grupos porque houve pedido dos grupos para incluir alguns habilitados da primeira e da segunda da quarta e da segunda virgem nessas visitações então não é só os meus não é talvez estejam ocupando as vagas porque estamos coabilitados de outras varas porque a gente tinha feito um acordo que não está muito acordo porque era para eles entrarem mas a gente poder também visitar os abrigos deles porque senão acaba não tendo vaga entendeu que se a gente abre para os abrigos da quarta virgem e da segunda aí vai ter mais visitação é entendi entendeu mas eu vou conversar com os grupos sobre esse tema porque realmente eles têm me pedido ajuda no sentido de que as outras varas possam ir porque todo mundo gosta de fazer é muito boa é e é importante eu acho super importante até na ampliação do perfil porque você tem contato como exatamente como a senhora falou é um mundo que a gente não tem eu não tenho filhos então é um mundo que eu não tenho acesso aí você idealiza uma e isso cada vez é isso que eu estou te falando como a humanidade tem uma hoje a gente está com uma baixa de taxas de natalidade poucos contatos com os vizinhos porque antigamente a relação com os vizinhos era um mais fraternal e se frequentava casos de vizinho a vizinha saía deixava a criança porque ia na padaria hoje não existe mais isso porque não vai nem mais na padaria é outra e como a gente perdeu um pouco desse contato de primo de sobrinho etc em reuniões as pessoas têm cada vez menos contato com uma faixa etária de criança é entendeu porque é aquela vida do casal e não tem contato com criança e muitos eu vejo que não tem noção do trabalho do criança entendeu porque às vezes muitas pessoas querem beber e não entendem o problema não é um problema mas é uma condição do bebê no horário noturno a levantar de madrugada às vezes para quem tem uma vida de trabalho exaustiva e já está casado há 20 anos isso pode ser uma dor de cabeça tem que ter mudado a tua rotina toda toda completamente vai ao teatro vai ao bar reúne os amigos e de repente a tua vida vira do cabeça para baixo porque bebê dá este trabalho extra que é horário noturno gente tem gente que precisa dormir 10 horas por dia que não aguenta um bebê a verdade é essa eu por exemplo não durmo eu não tenho nenhum problema com o bebê porque eu não tenho nenhum problema de acordar de madrugada mas existem pessoas que tem essa dificuldade entendeu e não tem essa noção de saber eu já tive por exemplo um casal que teve bebê biológico no curso da editação e teve uma chamada e eles insistiram em permanecer na chamada para outro bebê bom eles me devolveram o bebê em 5 dias disseram que não tem a nenhuma possibilidade de tomar conta de dois bebês ao mesmo tempo eles estavam enlouquecidos e depois pediram saída do cadastro e só ficaram com o filho em suma nem nem permaneceram no cadastro depois dessa situação o que a gente fez que não foi uma coisa tão traumática que era um bebê e era só cinco dias foi que eles aceitaram que a chamada fosse feita sem o retorno do bebê para o abrigo o casal passou aí na casa dele para fazer as visitas né entendi aí saiu da casa dele direto para o outro casal entendeu entendi mas eles não aguentaram porque realmente é uma coisa que eu já tive também um outro caso contando aqui né de um casal que fez um quarto lilás todo de boneca e só queriam queriam duas meninas e eles iam no abrigo Fabiano de Cristo a partir do momento que eles frequentaram o abrigo o abrigo só estava com meninos na época quase não tinha meninas e ele eles começaram a brincar com três irmãos lá e aí adoravam um totó adoravam bola adoravam aí eles mesmos já viram quantas meninas para eles eram chatas porque eles não tinham interação nenhuma com as meninas do abrigo mas eles só anotaram isso depois das visitações e acabaram anotando três meninos o quarto lilás foi pintado de azul mas depois cheio de boneca e também estava o quarto além da cor eu não vejo nenhum problema nisso também da cor não só estou colocando mas estava com um berço e só um menino usava berço os outros dois já eram maiorzinhos a cama teve que trocar a cama e eles não tinham muita noção do desejo deles também porque eles não conviviam com meninos e meninas entendeu adotados essa adoção já tem mais de 10 anos esses garotos já são adultos já são grandes era um menino de 9 um de 10 e um de 2 de 2 aninhos entendeu entendi obrigada pelas explicações mas é isso eu vou conversar com o grupo da possibilidade da gente alunar as visitas tá mas eu gostaria por mim que a gente pudesse visitar os abrigos das outras entendeu seria bem legal muito ruim também ser só da minha área era bem legal a gente poder visitar os abrigos das outras e incluir os outros habilitados a gente aqui em casa só conseguiu fazer uma visitação porque depois não teve mais vaga a gente só fez a obrigatória entendi eu vou conversar vou conversar com os colegas porque agora chegaram os juízes novos da primeira e da segunda eu vou conversar com eles também se eles abrem a visitação tá bom tá ok obrigada boa noite obrigado gente a gente tinha pactuado que a gente fecharia as perguntas com a Milene teve uma colega que levantou a mão e aí assim a gente já está muito adiantado no horário eu queria saber Mônica se eu posso pedir para ela mandar a pergunta ou ela colocar no chat e aí a gente passa para você pode ser porque eu acho que senão a gente não pode terminar que é a Ângela Maria você pode até colocar o seu contato Ângela Maria no chat e a gente faz contato eu posso botar no meu também tá vou botar no meu e-mail também tá tá bom querida obrigado e aí gente eu queria te agradecer imensamente pela presença foi um prazer recebê-la você falou aí da questão da adoção aberta a última live do ano que vai ser em novembro eu vou fazer uma fala sobre a adoção aberta numa perspectiva de pensar aí as práticas é o serviço técnico e vai ter o depoimento de um casal que topou a adoção aberta pelo cadastro é assim uma coisa bem bem diferente vai ser muito bacana estão todas e todos convidados deixa eu fazer o convite a chamada para o nosso próximo encontro que vai ser agora em agosto vai ser com a Ana Paula que é uma colega do nosso grupo mãe por adoção e ela faz isso que você falou de que acontece ela preserva o nome na íntegra do filho que ela adota ela já está na segunda adoção ela só acresce sob o nome de família dela ela não tira o sobrenome da família de origem e o tema da palestra vai ser doce espera entre aspas o que fazer depois da habilitação ela vai contar um pouco a experiência dela a vida dela é uma pessoa muito interessante acho que ela não está hoje na live mas ela sempre participa é uma pessoa muito interessante estão todos convidados para esse encontro também o grupo Cláudio Diniz não tem esse convênio com as varas do Rio a ideia do nosso grupo é viabilizar contato viabilizar troca mesmo trazer reflexões para além de se pensar o período pré-habilitação mas de uma maneira mais geral todos são muito bem-vindos para discutir a questão da infância e talvez o termo mais adequado seria a convivência familiar e comunitária do que o grupo de apoio à adoção adoção judicial como foco mas assim pensando o cuidado com a infância de uma maneira muito para além da parentalidade a Mônica traz uma coisa que eu acho muito bacana que é essa reflexão sobre como a gente tem se nuclearizado e sobrecarregado inclusive as famílias no cuidado com os filhos você quer fazer uma breve consideração final Mônica eu agradeceria e aí a gente fecha pode ser? tá bom não quero agradecer a todos acho que o tema da adoção aberta vai ser super importante acho que a gente deve avançar para essa discussão e talvez até uma mudança legislativa com brevidade e queria mais uma vez dizer que estou à disposição eu botei meu e-mail no chat para todos lerem para qualquer dúvida tá muitas pessoas também às vezes me perguntam dúvidas sobre adoção internacional caso alguém tenha alguma dúvida e queira tirar também sobre esse tema porque é um tema bem espioso e de poucos conhecimentos e aí caso alguém tenha alguma dúvida sobre isso também estou disponível para falar tá bom obrigada você é sempre gentil muito obrigado Mônica muito obrigado a todas e todos e todes eu vou encerrar então a gravação e se alguém quiser perguntar alguma coisa depois dos bastidores estamos aqui grande beijo gente até mais obrigada gente obrigada doutora Mônica parabéns parabéns para vocês muito obrigada doutora Mônica e aí Obrigado.